Música Olá a todos, sejam muito bem vindos ao meu canal do YouTube Hoje estou aqui na companhia do meu pai Casimiro Lixacilo, mais conhecido por Miro Para mais uma vez fazer os prognósticos da semana Eu e meu filho, Carlos Silva Para além dos prognósticos, hoje vamos fazer um pequeno balanço Uma vez que está encontrado o vencedor da prova Está definido o segundo lugar que é do Futebol Clube Porto O terceiro do Sporting O quarto do Guimarães E o quinto do Braga Quase tudo está resolvido Nas descidas, o Nacional da Madeira Quinze anos depois vai descer a divisão Ou melhor, já desceu a divisão Falta apenas saber Quem o acompanhará Vai ser uma luta titânica até ao fim Entre três clubes Dois, três clubes O Oroca está quase, quase, quase Matematicamente garantido Mas ainda não O Oroirense e Tondela vão disputar a última vaga Pronto, é com alguma tristeza que estamos aqui A fazer este vídeo Uma vez que o Porto mais uma vez não conseguiu ser campeão Vai para o quarto ano sem ganhar um título Sem ganhar um campeonato Sem ganhar um título O que é para um clube da dimensão do Porto É impensável nos dias de hoje Mas realmente está a acontecer E pior do que isso tudo É que avizinha-se uma próxima época complicada Uma vez que o Porto Terá a cumprir as regras do fair play financeiro Já não cumpriu pela segunda vez Se não estou enganado Primeira ou segunda vez já não está a cumprir O que automaticamente indica Que vai ter que prescindir De alguns elementos fundamentais Nesta equipa E vamos ver como é que vão Ser os reforços da próxima época Se é que vão haver alguns reforços O Porto precisa rapidamente De recuperar o título Não sei se tem alguma coisa a acrescentar Mas vai? Sim, isso é uma certeza Está praticamente definido Os lugares cimeiros Embora tenha havido uma decepção Para o nosso clube Mas são coisas de futebol De lá para baixo Enfim, a calda da tabela Não está ainda bem definida Está um bocado complicado Mas pronto Vamos ver quanto a respeito do Porto Apesar de tudo Esperamos que a época Para o ano seja melhor E vamos aguardar É como todos os anos Temos que É época para época Isto há quatro anos Fica para o ano Fica para o ano E olha Mais uma época Que passa sem títulos Como diz aqui o meu filho O que é triste para todos nós E para a nação portuguesa Isso é verdade Ora Mais concretamente Ao jogo de hoje Que vai pôr frente a frente Fogo Porto e o Passos Ferreira Um clube que já Se safou da descida Por assim dizer Porto já não tem mais nada A acrescentar neste campeonato Por isso Na minha opinião Acho que Hoje Era um jogo Para dar lugar aos Menos utilizados Que também merecem jogar neste Porto E eu fazer uma autêntica revolução Portanto Não ousa apresentar Não adianta disponibilidade deles Obviamente Não sei se concorda ou não Concordo plenamente Pois com certeza Mas também Há uma coisa que é certa O Porto precisa marcar golos Precisa marcar golos Para haver Enfim Uma diferença E pelo menos Já que não tem títulos Pelo menos Que seja melhor defesa E melhor ataque Vamos lá ver Se isso consegue o Porto Melhor ataque vai ser complicado Benfica marcou 5 ontem Vamos ver Como é que vai regir faltando 2 jogos Pronto Posto isto Sou eu que avanço hoje Prognóstico És tu Sou Posso ser eu que avanço hoje Prognóstico Porto vai ganhar por 2-0 Já se está a rir porque se calhar Também seria o prognóstico Por isso 2-0 com o Porto E com certeza o meu também Já me estava a ver De pouco preciso De que uma filha estar a dizer 2-0 Eu tinha isso já na ideia Pois era esse o meu prognóstico E será futebol com o Porto 2 Passos Ferreira 0 E hoje Digo mais Hoje o José Sá Tinha que jogar O José Sá tem que jogar Estes próximos dois jogos É a minha exigência Desse futebol com o Porto Opa mas tu não podes exigir Que a manda é o Nes Portanto o Nes é que está Tem a bola na mão Portanto ele é que Põe e dispõe Fiquem bem As imagens dos lances principais Ou dos golos Ou dos momentos Que se vão disputar no estádio Já a seguir Por isso fiquem bem Até à próxima Idazinho Saudações desportistas E até à próxima E até à próxima Boa! 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 Obrigado.